O homem dos milagres chegou aqui neste lugar Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Pra curar enfermidades e problemas solucionais Ele é médico formado desde a fundação Cura lepra, cura câncer, cura depressão Cura coluna, curades e toca coração Este Deus é demais Quando Ele vem, Ele age em paz Ele é tremendo, Ele é forte, é capaz Sábio, poderoso, sempre Ele será É demais, é demais Todas as maravilhas que este Deus faz Ninguém pode espelhar seu poder É demais Além de tudo isso Ele faz Muito mais Mas eu pensei Mas o clamor de Bartimeu a Jesus chegou E logo Jesus perguntou O que queres que eu te faça Está perguntar? Está perguntando pra você Embaixo do meu falou Mestre, eu quero enxergar E a multidão toda se esportou Quando Jesus falou Quando Jesus falou E aí E a multidão ha scandias Sim, não leve pra mim Ele é próximo Padre, muito